Mais uma morte por gripe é registrada no estado de São Paulo, a segunda na cidade de Campinas, como conta o repórter Fabrizio Naitski. A segunda vítima por gripe na cidade de Campinas em 2024 é uma mulher de 65 anos que não possuía nenhuma comorbidade. O caso foi registrado em 23 de abril e confirmado pela prefeitura da cidade na última quarta-feira. A primeira vítima foi registrada em 24 de março. Um homem de 48 anos com insuficiência respiratória crônica e dependência de oxigenoterapia. Em 2023, 12 mortes foram registradas em Campinas por conta do vírus influenza, além de 167 casos da síndrome respiratória aguda grave. A prefeitura de Campinas e a Secretaria de Saúde ampliaram a campanha de vacinação na cidade. Em 2024, depois de nove semanas, 213 mil moradores já garantiram a imunização. Considerados o principal grupo de risco, 40,51% entre idosos, gestantes, puérperas e crianças já se vacinaram, com a dose que previne contra as chamadas gripe A, do vírus H1N1 e H3N2, e a gripe B Vitória. A vacinação segue disponível nos 68 centros de saúde de Campinas, para qualquer pessoa a partir dos seis meses de idade. Os detalhes da campanha e os horários de funcionamento estão disponíveis no site vacina.campinas.sp.gov.br. De São Paulo, Fabrício Naitzky.